Música Música A grandeza do nosso Brasil Salve o céu da cidade querida Salve o terra formosa e gentil Salve os filhos nos cantos da vida A grandeza do nosso Brasil Música O milagre dos pães se renova Na cidade e no campo também Junta as mãos calejadas e adora O progresso que faz nosso bem Hoje é ser um par exemplo de lutas Que o Rio Grande e o Pão da Igreja diz Que elevemos dois altas conquistas Porque somos um povo feliz Alcançando a cidade querida Salve o terra formosa e gentil Salve os filhos nos cantos da vida A grandeza do nosso Brasil Salve o céu da cidade querida Salve o terra formosa e gentil Salve os filhos nos cantos da vida A grandeza do nosso Brasil Salve o céu da cidade querida Salve o céu da cidade querida